A família de Caroline Conceistão do Nascimento, morta pelo companheiro, o guarda municipal Anderson Gomes, Pedro Pupim, chegou a Goiânia já no sábado. Eles viajaram por quase 1.900 quilômetros para encontrar o filho de Caroline, de seis anos. A criança, que presenciou tudo, está em choque. A mãe veio com o filho para Goiânia em busca de oportunidades. Ela veio tentar a vida, né? Porque em Macapá está muito ruim para trabalho. Então ela soube que aqui tem muita loja, shopping, tudo. Ela veio tentar a vida. Eu não queria que ela viesse, né? Num local distante. Não conhecemos, ela não conhece. Veio com uma amiga que já morou aqui. Aí eu fiquei muito preocupada. Ela não quis, mas ela acabou vindo, né? Que ela é muito independente. Ela faz o que ela quer. E é teimosa. Ela é teimosa. O crime aconteceu nesta casa, na rua AP3, Conjunto Aruanã 3, aqui em Goiânia, próximo à região do Jardim Novo Mundo. Era o primeiro dia do ano. Sexta-feira, 1º de janeiro de 2021. Já era noite, por volta das oito e meia, quando os vizinhos relataram que escutaram uma discussão calorosa, seguida por barulhos que pareciam disparos de arma de fogo. A Caroline, de 26 anos, que era do Amapá, da capital, Macapá, e estava aqui há mais ou menos um ano, teria tentado separar ali, durante a discussão, durante a briga, o Anderson Pupin, de 40 anos, que há mais ou menos seis meses morava com ela. Inclusive, eles já tinham lavrado ali um termo de relação, de união estável. Então, o Anderson estaria tentando, durante a briga, esganar o filho dela de só seis anos. Aliás, a criança viu tudo o que aconteceu naquela noite trágica. Nisso, ela teria pegado uma arma do Anderson. Ele, que é da Guarda Civil Metropolitana, mas estava afastado para tratamento de saúde. E ainda, segundo a família da Caroline, esse afastamento seria para um tratamento aí em relação às drogas. Anderson Pupin seria usuário de drogas. Inclusive, teria uma medida protetiva de Caroline contra ele, por conta de brigas. Ele pedindo dinheiro para comprar drogas, a agredindo. Mas, ela teria confiado que ele mudaria, após, inclusive, ele ter se internado para tratamento. Só que, naquele dia, no primeiro dia do ano, ela teria encontrado uma arma pertencente a ele, porém, não sendo da Guarda Civil Metropolitana, como a GCM disse em nota. Ela teria pego essa arma e, na tentativa de tirar ele ali do esganamento que ele estava promovendo contra o filho dela, ela teria disparado duas vezes. Um desses disparos, inclusive, teria pego no ombro do Anderson. Quando isso aconteceu e ela conseguiu conter ele, ela teria pegado a criança no instinto materno e jogado ela do outro lado do muro para salvar o filho. Isso, a gente vê que tem um telhado na casa, ao lado. A criança teria caído ali no telhado e subido por cima da casa. A mãe gritava pedindo socorro, dizendo que ele ia matar ela. Nesse momento, a vizinha pegou a criança e escutou um disparo, se eu não me engano, dois disparos. Foi no momento que ela chegou, que ela morreu. Ela acreditava que Anderson Pupim poderia mudar. Ela ficou sob medida protetiva. Depois disso, ela pegou e foi ajudá-lo. E eu todo dia na clínica com ele, tanto é que ela conseguiu emprego lá, para ficar mais próximo dele. Mas, recentemente, viu que isso não aconteceria. Por isso, queria deixá-lo. Eu sou por terceiros que ela já queria separar. Tem até o número do advogado que ela tinha entrado em contato, pedindo a separação, né? Já estava agilizando a separação com ele. E eu acho que ele não queria abrir mão dela. Eu acho que por isso que ele matou ela, né? Ficou com muita raiva. A criança não sabe que a mãe morreu. Ele é muito novo, ele tem seis anos. Então, ele tem lápis, assim, de memória. Ele diz que ele estava deitado e o padrasto pediu o celular da mãe. Perguntando por onde estava o celular da mãe. E fala, às vezes, vem alguma memória e ele lembra. O corpo de Caroline ainda está em Goiânia. A família decidiu que vão sepultá-la em Macapá. Nossa principal atitude aqui é tentar levar o corpo da nossa ente para Macapá. Nós não vamos mais conseguir fazer nada, recuperar nada, mas ela é uma pessoa muito querida na nossa cidade. Inclusive, estão todos mobilizando e aguardando para fazer uma última homenagem, para esta última homenagem lá. O transporte até lá fica muito caro. A família pede ajuda. A gente está pedindo muita ajuda, doações, quem puder ajudar a gente, que a gente precisa fazer o traslado desse corpo. E é muito caro.